Olá, o TCE de Mato Grosso registrou uma vasta programação durante essa semana, promovendo diversas reflexões sobre a ética no ambiente de trabalho. Entre as ações estiveram a palestra Ética na Administração Pública, com o professor e filósofo Leandro Karnal, o lançamento de uma cartilha de conscientização e aprovação em plenário do novo Código de Ética dos Servidores. Uma nova portaria determinou o retorno de 100% das atividades presenciais aqui no TCE e no Ministério Público de Contas. Essa mudança já vale a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de maio, com expediente das 8 horas da manhã às 2 da tarde. Com isso, as sessões de julgamento do Tribunal Pleno também voltam a ser na modalidade presencial. A Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, promoveu uma série de ações em homenagem às mães, antecipando as festividades do dia 8 de maio. A programação contou com bazar, oficinas, sessões de embelezamento, sorteios de brindes e um café da manhã especial para as participantes. Essas e outras notícias estão no portal do TCE e também em nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto